São Francisco de Assis disse a seguinte frase Apenas um raio de sol é o suficiente para afastar várias sombras Apenas uma pessoa fazendo o bem pode fazer diferença para milhares, talvez milhões de pessoas Uma vacina que é encontrada salva a vida de muitas pessoas Portanto ser luz num mundo cheio de trevas com certeza vale a pena Quero parafrasear também São Francisco com uma outra frase que diz Que quanto mais próximo da luz, maior a sombra Sim, quanto mais nós também encontramos aquilo que vale a pena Mais percebemos a nossa miséria Quanto mais perto de Deus, mais reconhecemos os nossos pecados Mas os nossos pecados não podem ser apenas sombras na nossa vida Tem que ser motivo para continuar, para que a gente evolua, para que a gente cresça Vale a pena continuar, vale a pena prosseguir decididamente Apesar das nossas sombras São Francisco não disse apenas sobre o sol Como ele mesmo chamava o irmão sol Ele diz sobre sol, ele diz sobre luz, ele diz sobre amor Que possamos amar a luz Que possamos amar na sombra também Quando nós não encontramos mais motivos para amar Não existe mais razão para oferecer amor Já que nós não estamos recebendo Mesmo assim, vale a pena ser luz Num mundo cheio de trevas Vale a pena ser luz Mesmo quando Nós nos vemos em meio às sombras Existem pessoas que nos trazem luz Existem pessoas que nos trazem sombra Mas as duas são importantes Nem todo dia é sol Mas também nem todo dia é chuva Então Quando em algum momento você se sentir no escuro Procure a luz E seja a luz Para muita gente Existem pessoas que nos trazem no escuro E diferentes Não existem pessoas Que não são as as duas Existem pessoas que nos trazemê-los E diferente